Muito bem, vamos ao unboxing do Intelbras N150 modelo WNR240 Slim, vamos ver qual é desse cara, vamos virar aqui do outro lado, a grosso modo seria isso, quatro entradas LAN, uma entrada WAN, a entrada da energia, tem até um símbolo aqui bem bacana, um desenho, olha aí que legal, as funções que ele tem e tal, para Smart TV, 150 MB e tal, todas as configurações de série e tal, feito com emoção para você, nossa que lindo, fale com a gente, tem tudo aqui, toda propaganda, mexendo em Intelbras, o telefone de suporte e tudo mais, mas vamos lá, vamos abrir e vamos ver como é que é por dentro, puxei aqui e tal, vou puxar aqui, oi, e assim fica melhor para vocês verem, a caixa está bem justa, a caixa está saindo, vai, logo de cara já vemos o manual, que é o manual de instruções, que eu sempre recomendo a vocês lerem, tem muita gente que odeia esse aqui, ler o manual, mas eu sempre você vai ver uma coisa interessante, então eu aconselho que você leia, é pequenininho, para você que não gosta de leitura, eu aconselho você a ler, o manual deixa aqui e já a gente vai ler, aqui tá o bichão, vamos deixar ele por último, fontezinha, vamos ver ele aqui, uma fonte de, cadê a opção dela, 9 volts, 600 mp, deixa eu ver se consigo focar para vocês aqui, para ver a fonte que vai nele, foco, colaborei foco, aí ó, melhor assim que você vai ficar de cabeça para baixo para vocês, olha aí, é uma fonte de 9 volts, 600 mp, 0.3 ampere, show de bola, pluguezinho, o que mais que veio, vamos tirar o zoom aqui, cabo de rede, beleza, agora vamos tirar do plástico, vamos tirar do plástico, que maravilha, unboxing, sem tirar do plástico, não é unboxing, vamos lá, saindo, e olha que interessante, logo de início, quando a gente veio aqui para ele, ele tem uma mensagem bem assim atrás dele, ó, conecte o cabo de rede do computador na porta amarela e abra seu navegador, beleza, beleza, ele tem a opção também WDS, vamos tirar essa etiqueta aqui, para ver como é que é por baixo, olha que interessante, nós temos quatro portas LAN e uma porta WAN, provavelmente você tem o modem na sua casa, você vai usar essa porta WAN, suponhamos que vai, do seu modem está saindo 192.168.1.1, vai entrar aqui, e nessas portas WAN e nas sem fio, ele vai jogar uma outra faixa de IP, beleza, esse vídeo da configuração dele você vai ver aí no final do vídeo ou na descrição do vídeo, ou você assina as playlists lá e dá uma olhada, tem aqui o modelo, todas as especificações dele e tal, é o WNR 240 Slim, como eu já falei, ele é bem bonito, bem minimalístico mesmo, os detalhes dele e tal, a antena bem centrada, eu gostei viu, já instalei ele para uns 5 clientes e está rodando de boa, a antena tem ajuste aqui ó, eu posso girar lá para um lado, girar para o outro, ela tem um limite aqui de giro ó, tipo até aqui, ou até aqui, e para cima e para baixo até aqui ó, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, isso vai ser aplicado de acordo com a sua aplicação de uso aí, e esse foi o unboxing do então Brás, a gente se vê na próxima, e não esqueça de ver como foi feita a configuração dele, beleza? Valeu!